Meus amigos, hoje estamos todos aqui reunidos para comemorar o lançamento de mais um disco do violonista e compositor Marcelo Caminha. Com o Violão Também Se Dança é um disco diferente de todos os anteriores, pois mostra, através dos ritmos dançáveis, a utilização do violão na música de baile. O projeto é em forte inspiração na obra do Antoninho Duarte, músico já falecido, que atuou em vários conjuntos de baile nas últimas décadas do século XX e criou um jeito próprio e único de tocar o violão campeiro, com dedeira e cordas de aço, usando o violão dinâmico. Marcelo Caminha nos diz, abre aspas, a produção deste disco não foi uma tarefa fácil, pois na intenção de ser o mais fiel possível ao projeto, precisamos confeccionar uma réplica do violão antigo e aprender a tocar com dedeira. O nosso Marcelo Caminha teve essa grandiosa tarefa. Com o novo disco, e eu vou pedir agora a primeira salva de palmas, porque este CD já é premiado. Marcelo Caminha ganhou recentemente o troféu de melhor instrumentista no Prêmio Assorianos de Música 2016, e ele merece, já, este primeiro carinho de todos vocês. Pois bem, estamos aqui rodeados de irmãos, amigos, colegas de palco, para entregar a vocês, que apreciam o violão gaúcho, este trabalho com todo carinho. Um bom show a todos, com vocês, Marcelo Caminha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite E aí 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 E aí